Olá pessoal, tudo bem? Sou Cláudia Alves, personal trainer. Estamos aqui para mais uma aula do nosso programa Eu Posso com Cláudia Alves. Vocês estão preparados? Pessoal, hoje a aula está uma delícia. Nós vamos fazer segurando num balcão, numa parede ou até mesmo no encosto de uma cadeira, ok? A aula vai focar exercícios de coxa, de bumbum, abdômen, alongamento. Vai ser super bacana. A primeira série vai durar 6 minutos e vocês podem repetir essa série mais duas ou três vezes, ok? Eu já vou soltar o cronômetro e vocês vão me acompanhando no exercício. Somente uma dica. No exercício que nós vamos fazer de agachamento unilateral, apoiem o peso do corpo no calcanhar, ok? Não na ponta dos pés, para não sobrecarregar a articulação do joelho, tá? Então não esqueçam, apoio no calcanhar. Vocês podem estar de lado ou de frente, se vocês estiverem no balcão, tá certo? Então pessoal, são 30 segundos cada exercício. Vamos fazer somente uma série e vocês aí em casa podem fazer essa sequência mais duas ou três vezes, ok? Vocês estão preparados? Vamos lá? Atenção! Bora! Isso, eleva o joelho, afasta da parede ou do balcão, ou até mesmo com o encosto da cadeira, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A capricha, isso, vamos junto, vamos junto. Eleva bem os joelhos, dá uma colidinha. Bora, vai! Vira de frente, bracinho com alto, ó. Tenta tocar na pontinha do seu pé. Faz uma leve inclinação do topo para frente e mesmo que não consiga alcançar a ponta do seu pé, vai até onde você consegue, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Esse exercício trabalha de dorme, coxa e também alongamento posterior do corpo. Vambora, vambora, vambora. Isso, vamos lá. Vamos virar. Capricha, vai! Isso, vambora. Capricho. Faz o trabalho do braço, faz o trabalho da perna, do abdômen. Vambora, vai! Isso, capricha, capricha. Vamos lá, vamos lá. Vira de novo de frente. Deixa o corpo inclinado. Toquezinho na ponta do pé, bem rapidinho. Fica na pontinha do pé e deixe o seu corpo pendido para a parede, ok? Ou para o balcão ou para o encosto da cadeira. Vambora, vai! Começou. Vai de lado. Ó! Vamos fazer agora a elevação da perna para o lado. Trabalhando assim, a cinturinha. Olha que bacana. Além de tudo, também está trabalhando o alongamento, trabalhando a sua coxa. Vambora, vai! Capricha. Isso, vamos lá, vamos lá. Vambora, vai! Tirou? Tente aproximar a mãozinha do pé. Mesmo que não alcance, vai deitar. Inclina levemente o tronco para o lado. E sobe. Bora, vai! Isso! Vamos lá, vamos lá. Aprecha. Tudo bem? Bora! Isso! Vira novamente para frente. Corpo inclinado. Abre e fecha. Bora! Saltitamento. Vamos lá. E sobe. Muito bem, muito bem. Não para não, hein? Bora! Capricha, vai! Bora, vambora! E sobe. De ladinho. Vamos fazer aquele agachamento unilateral. Não esqueçam de apoiar o peso do corpo com o seu calcanhar, ok? Bora! Cabra no bumbum. Listo, trabalha na coxa. Equilíbrio. Vamos lá, vai! Isso! Muito bom, muito bom! Virou! Aê! Concentra, equilíbrio. Isso! Se quiser, pedir para alguém segurar nas suas mãos, também dá para fazer esse exercício, ok? Vamos lá, vamos lá! Isso! Concentra! Isso! Bora! Vamos fazer um trabalho de flexão. Cotovelo, trabalhando o seu peitoral, trabalhando as suas costas. Vamos lá, vamos lá! Deixa o corpo inclinado. Isso! Vamos lá, vai! Esse exercício... Seguência de exercício, trabalha o seu corpo inteirinho. Isso! Vamos lá! Maravilha! Vira o seu corpo para a parede, segura firme, vai fazer a flexão do cotovelo, executando um agachamento e também trabalhando o seu tríceps. Vai se maravilha! Isso! Mantenha a coluna retinha, concentra o exercício na flexão do seu cotovelo. E para encerrar, apoia na parede. Vamos fazer esse exercício, que ele é risotônico e isométrico. Que, além de te dar o equilíbrio, ele vai trabalhar bastante a linha da sua coxa. Tá certo? Fica lá! Isso! Muito bom! Esse é o seu desafio de hoje. É esse exercício, hein? Parece simples, só que não. Fale atenção! Aê! Muito bom, pessoal! Viu só? Dá para trabalhar o corpo inteirinho. Transpira. Só fiz uma série, hein? E já estou aqui, ó, pingando de suar. E com isso, nós podemos fazer essa série mais uma, duas, três vezes, de acordo com o seu grau de condicionamento físico. Se você conseguir fazer toda ela de um minuto cada exercício, uau! Melhor ainda, ok? Aqui eu fiz mais curto para a gravação não ficar muito longa, tá certo? E vamos juntos vencer esta fase do coronavírus, vencer todos os obstáculos, mantendo a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, de dar o seu joinha, fazer seu comentário, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E assim, juntos, vamos espalhar saúde para todos aqueles que amamos, ok? Então, fiquem todos com a paz de Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau, pessoal! Até a próxima!